Olá, boa noite pessoal, esperar o pessoal entrar, que aí eu já começo a aula de hoje. Boa noite para quem está entrando aí, vou entrar no curso de aula, boa noite Ricardo. Estou abrindo aqui a atividade para dar uma corrigida antes de começar a aula de agravo. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom, eu vou dar uma corrigida aqui então, deixa eu ver aqui no grupo que começou. Bom, eu vou corrigindo os exercícios, tá gente, aí quando o pessoal for entrando eles pegam a matéria. Eu dei quatro exercícios para vocês, cinco exercícios para vocês sobre apelação, né, para vocês fazerem lá na aula passada. Algumas pessoas não entregaram e então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é quem não entregou, entrega, tá? Porque, como eu disse já na aula passada, a gente não vai ter prova N2, muito provavelmente. Então, a avaliação de vocês vai ser feita por meio dessas atividades. Então, se vocês não entregarem as atividades, não tem como, não tem como eu dar nota, tá? E, na verdade, eu estou vendo aqui uma coisa preocupante, tá? Que metade da sala entregou e metade da sala não entregou, né? E o que é repreensível por si só, porque eu coloquei vocês para fazerem esses exercícios no horário de aula, né? Então, para não ter desculpa de que, ah, não tem tempo para fazer. Se vocês estão aqui assistindo aula, então vocês teriam que utilizar o tempo para fazer esse exercício. Boa noite, Francine. Bom, então, deixa eu corrigir aqui rapidinho os exercícios antes de entrar na matéria de hoje. Primeira questão. Sobre o recurso de apelação, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Caberá recurso de apelação contra as decisões judiciais que extinguirem o procedimento em primeiro grau, com ou sem resolução do mérito. Tá certo, né? Se tá certo, então não é a resposta certa, porque a resposta certa seria a alternativa incorreta. B. A apelação sempre será interposta perante o juízo de primeiro grau, pro ator de uma sentença. Também tá certa, sempre. Não existe possibilidade de apelação ser interposta no tribunal. C. No ordenamento jurídico brasileiro processual civil, a apelação em regra tem efeito suspensivo automático. Tá certo também. No ordenamento jurídico processual civil brasileiro, letra D, não há hipóteses nas quais a apelação terá efeito regressivo, isto é, juízo de retratação. Esta é a que sai incorreta, né? Como a gente já viu na aula passada, existem três hipóteses em que eu agrego em duas, porque, na verdade, se você adotar as três hipóteses previstas pelo código, duas se confundem, na verdade, né? Que é o caso de quando o juiz extingue o processo por inépcia da inicial e quando o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. A extinção por inépcia da inicial é uma extinção sem resolução do mérito. Então, por isso que eu coloco essas duas na mesma caixinha. E a terceira hipótese, ou a segunda, né? Seria o caso da quando o juiz julga liminarmente improcedente a causa. Então, nesses três casos, né? Previsto pelo código, nós temos aí efeito regressivo na apelação. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, gente? Então, a resposta da 1 era A, B. A questão número 2, na verdade, ela falava de agravo de instrumento. Mas, na verdade, eu coloquei essa questão aqui. Algumas pessoas me perguntaram se eu tinha errado em colocar essa questão. Mas, não, depois que eu olhei com mais calma essa questão, eu lembrei do porquê que coloquei ela aqui. Porque você conseguia responder ela com base no que eu expliquei de apelação. A letra A fala assim, ó. Caberá recurso de agravo de instrumento contra as decisões judiciais que resolvem questões incidentais durante o procedimento de primeiro grau, sem contudo extingui-lo. Não, lembra que a gente viu que uma segunda hipótese excepcional de cabimento da apelação refere-se a essas decisões interlocutórias ou que resolvem questões incidentais durante o procedimento de primeiro grau, caso contra elas não caiba agravo de instrumento. Lembra que a gente viu? São as chamadas decisões interlocutórias e recorríveis de imediato. Então, contra essas decisões em tese não caberia um recurso imediato, que seria o agravo de instrumento. Então, elas poderiam ser atacadas em sede de apelação na forma preliminar. Em sede preliminar de apelação. Então, por isso que eu coloquei essa questão aqui. Porque vocês conseguiriam responder com base no que vocês aprenderam em apelação. Então, a resposta incorreta é a A, porque eu não posso falar que contra todas essas decisões cabe agravo de instrumento. Pode caber apelação também, se elas não eram recorríveis no curso do procedimento em primeiro grau. Boa noite, boa noite, quem está entrando. Tudo bem? Então, a resposta 2 era a A. Porque você tinha que utilizar o conhecimento que você tinha sobre aquela hipótese bem específica, né? Excepcional de cabimento da apelação contra decisões interlocutórias. Tudo bem? E aí, então essas eram dois testes, tá? Que vocês tinham para resolver. A questão 3, ele fala assim. Cite e explique duas acepções do efeito suspensivo do recurso de apelação, tomando-se como critério de análise, se tais efeitos são automáticos ou dependem de reconhecimento judicial. Então, o que vocês tinham para falar aqui? Vocês tinham para falar que a apelação, ela possui dois efeitos. Ela pode, né, na verdade, possuir dois efeitos. Um desses efeitos é automático, tá? Porque é previsto pelo código. Então, é o que eu falei na aula passada, de efeito OP-LEGIS. Por quê? Porque decorre da lei. A parte não precisa fazer nada para que a apelação tenha esse efeito suspensivo automático. Que é aquela primeira acepção que eu dei para vocês lá na Teoria Geral dos Recursos. Quando o juiz dá uma sentença, no prazo de 15 dias que se segue após a prolação da sentença, né, e que então está vigente ali o prazo para interposição do recurso de apelação, essa sentença, né, em regra, ela não produz efeitos. Então, esse seria o efeito suspensivo automático da apelação OP-LEGIS. Só que, a gente viu também que existem alguns casos, tem até um exercício sobre isso, né, que a apelação, ela, que a sentença, ela já vai começar a produzir efeitos desde já, ainda que pendente o prazo de 15 dias para o recurso de apelação. Tudo bem? E aí, nesses casos, quando a sentença, ela já começa a produzir efeitos desde já, é possível que você peça ao tribunal, né, ou seja, ao órgão que vai julgar o mérito do recurso, é possível que você peça que os efeitos dessa sentença, né, que já estão surtindo ali em primeiro grau, é possível que você peça que esses efeitos, eles sejam suspensos, né, então, esse seria um segundo efeito suspensivo da apelação. Esse não é automático. Esse depende de requerimento da parte e depende de manifestação do tribunal, tá? Então, é por isso que a gente chama esse segundo efeito, que não é automático, de op-judices, né, ou seja, ele depende de reconhecimento judicial. Tudo bem? Então, ele não é automático, ele não depende da manifestação expressa, né, da vontade da lei. Ele somente será, ele somente acontecerá ou somente atingirá uma sentença, né, se o próprio tribunal assim decidir, né, claro que desde que o recorrente tenha expressamente feito esse pedido. Então, era isso que eu queria que vocês falassem aqui nessa questão 3, tá, sobre esses dois efeitos suspensivos da apelação. Aí tem os requisitos, né, para esse segundo requisito, tem que ter a probabilidade do direito que está sendo veiculado no recurso, é possibilidade, é... e que se esse efeito suspensivo não for dado, há grave risco, né, de dano irreparável. Então, tem esses requisitos que a gente já viu lá, mas eu não precisava falar necessariamente aqui. Eu queria que vocês analisassem só se os efeitos são automáticos ou depende de reconhecimento judicial. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir falando aí, tá? 4. No atual processo civil brasileiro, é correto afirmar que... Opa, aqui é um R, tá? Não, é um S. É correto afirmar que todas as decisões interlocutórias proferidas pelo juízo de primeiro grau são atacáveis pelo recurso de grave instrumento? Isso aqui é o que vocês deveriam ter rememorado pra responder a questão número 2, né? Então, aqui na questão número 4, vocês teriam que falar é correto afirmar que todas as decisões interlocutórias são atacáveis pelo recurso de grave instrumento? Não, não é correto afirmar, tá? Porque, como a gente vai ver hoje, somente algumas decisões interlocutórias são recorríveis de imediato pelo agravo de instrumento. O resto das decisões interlocutórias que não são recorríveis de imediato, elas podem ser atacadas em sede de apelação, né? Como lá tópico preliminar, né? Das suas razões de recurso. Tudo bem? Então, é isso que vocês teriam que falar aqui, tá? Essa correlação com o cabimento da apelação era pra vocês falarem isso, que quando não coubesse a grave de instrumento, essas decisões, elas poderiam ser atacadas em sede preliminar do recurso de apelação. Tudo bem? Tudo bem? Tem nove pessoas que deram boa noite aqui no canto aqui da tela e tem onze pessoas vendo. Quem não deu boa noite ainda, vocês poderiam, por favor, colocar aí no chat, porque eu vou tirar uma foto, tá? Porque eu, particularmente, acho inadmissível uma sala ter mais de trinta alunos e ter onze pessoas só assistindo a live, né? E, então, né? Mas, enfim, cada um é cada um, né? Cada um vai com a sua consciência. Mas, como a avaliação, né? Ela é continuada, então, eu vou levar em conta também, pra dar nota, a participação, né? Na aula. Tudo bem? Obrigado, gente. Eu vou tirar uma foto aqui. Então, essa era a questão quatro, tá? Estou curioso que vocês falassem na questão quatro. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar aí. Ah, eu não tô vendo o grupo, gente. Desculpa pra ver se tem dúvida. E a última questão, a última questão era um exemplo, né? Eu dei pra vocês aí um exemplo de uma sentença que, supostamente, já começaria a surtir efeitos desde já, né? Então, eu coloquei assim. João, representado pela sua genitora, ajuizou a ação de reconhecimento de paternidade, acumulada com fixação de alimentos contra o seu possível genitor, Carlos. Após toda a instrução probatória, ficou comprovado o vínculo de paternidade, de modo que o magistrado de primeiro grau condenou o requerido ao pagamento de pensão alimentícia, num importe mensal de mil reais. Inconformado, o requerido interpôs recursos de apelação. Aí, eu pergunto, neste caso, se o requerido não efetuar o pagamento da pensão alimentícia, já no primeiro mês de vencimento, é possível que o requerente inicie cumprimento de sentença pra forçar o requerido a efetuar o pagamento? Aqui, eu queria que vocês falassem que sim, né? Por que eu queria que falassem que sim? Porque o caso da sentença que condena, né, ao pagamento de prestação alimentícia, ela já produz efeitos desde já, né? Então, ela não está cobertada ali por aquele efeito suspensivo automático da apelação. Nesse caso, né, na verdade, a apelação não tem efeito suspensivo. Se o requerente aqui, né, o requerido aqui quisesse, ele poderia pedir ao tribunal, eventualmente, na apelação, que ele tivesse interposto pra que a sentença tivesse os efeitos suspensos. Mas, eu não falei nada disso aqui no problema. Então, você tinha que falar que sim, né, o requerente, que no caso seria o filho dele, poderia já, poderia já começar a execução, né, desse, desse, dessa sentença, porque ela já começa, desde já, a produzir efeitos, né? É o caso lá do artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 2º, né? Então, vocês tinham que falar isso, tá? Vocês tinham que falar que essa sentença já produz efeitos desde já, então, o requerido, o requerente, né, que seria o filho, ele poderia já sim, desde já, iniciar o cumprimento de sentença. Tudo bem? Ah, mas se o pai recorrer, problema dele, tá? A lei fala que essa sentença, ela já começa a produzir efeitos. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida aqui em relação a, aos exercícios de apelação? Beleza. Então, eu vou começar agora o agravo, tá? Eu postei um arquivo para vocês, tá? Lá no Cogosalha de Aula e no Ava, para quem entra, tá? No Ava, sobre o agravo do instrumento, tá? Então, esse texto, na verdade, ele treina as principais modificações e as características do agravo do instrumento do novo CPC em comparação com o CPC revogado. Tudo bem? Então, agora, eu vou começar o agravo de instrumento, tá? O que é o agravo de instrumento, gente? O agravo de instrumento, qual que é o conceito, né? O conceito, primeiro, a natureza jurídica dele é recurso, né? Assim como a apelação, ele é um recurso em espécie. E o conceito dele vai ser bem parecido com o da apelação, mas a gente vai fazer uma pequena modificação aqui para adequar o tipo de pronunciamento judicial, né? Enquanto a apelação era um meio de impugnação de sentença, tá? Manejado dentro da própria relação jurídica processual na qual esse pronunciamento, ou seja, a sentença, foi proferido. No agravo de instrumento, o conceito vai levar em consideração a decisão a que ele se refere, que é a decisão interlocutória, tá? Então, o agravo de instrumento é um meio de impugnação de algumas decisões interlocutórias, porque não são todas, né? Então, é um meio de impugnação de algumas decisões interlocutórias, tá? Manejado dentro da própria relação jurídica, né, processual, em que aquela decisão foi atacada. Tudo bem? Claro que a gente vai ter algumas diferenças substanciais em relação à apelação, que eu já vou falar daqui a pouco. Tudo bem? Então, vocês notem, então, só pra dar uma contextualizada, tá, em relação ao código antigo, pra se vocês, né, e espero que vocês leiam, né, esse texto que eu passei pra vocês, por que que eu estou falando que a aula de hoje chama agravo de instrumento? Porque, no código antigo, nós tínhamos dois. Ah, repito sim, Janaína. Então, agravo de instrumento é um meio recursal, né, ele é um recurso, de impugnação, é um meio de impugnação de algumas decisões interlocutórias, de algumas decisões interlocutórias, manejado dentro da própria relação jurídica processual, na qual aquela decisão, que é interlocutória, foi proferida. Tudo bem? Eu só adequei, né, lembra que a gente viu que o conceito geral de recurso é um meio de impugnação de decisão judicial manejado dentro da própria relação jurídica processual, em que essa decisão foi proferida? Então, eu só troquei aqui o nome, né, do recurso de geral para agravo de instrumento e especifiquei, né, qual seria essa decisão judicial, que é a decisão interlocutória. Tudo bem? Então, agravo de instrumento, de nada, agravo de instrumento, então, é um mecanismo de impugnação de decisão judicial, né, que é, essa decisão, são as decisões interlocutórias, então, de algumas, né, decisões interlocutórias, manejado dentro da própria relação jurídica processual, em que essa decisão foi atacada, tudo bem? Ou proferida. Então, qual é o paralelo que eu queria falar com vocês sobre o código antigo, tá, o código antigo, ele previa dois tipos de agravo, tá, um que a gente chamava de agravo retido, e o outro que a gente chamava de agravo de instrumento, tudo bem? Tudo bem? Beleza. Qual que era a diferença dos dois agravos? Olha o nome, um chamava retido, o outro chamava agravo de instrumento. Então, a regra no código antigo era que todas, 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 todas as decisões interlocutórias poderiam ser atacadas por meio de agravo, ou por meio do agravo retido, ou por meio do agravo de instrumento. Se a decisão interlocutória, ela não tinha um condão de imediatamente causar um grave dano, um risco de dano irreparável para aquela pessoa que foi prejudicada por aquela decisão, então a parte poderia se insurgir contra ela por meio de um agravo retido. E por que então era um recurso, mas que ele ficava retido nos autos, ou seja, ele não subia para o tribunal, para o tribunal analisar, porque não era o momento ainda. Aquela decisão, ela está me prejudicando, mas não vai causar um dano irreparável ou um risco de dano irreversível. Então, a lei falava assim, olha, você pode recorrer, mas esse seu recurso, que é o agravo, ele vai ficar ali escondido, retido dentro do processo em primeiro grau até que esse processo então termine e aí se eventualmente a parte quiser recorrer por meio da apelação, esses agravos retidos eles serão analisados em sede preliminar da apelação. Basicamente o que acontece hoje, mas não tem, mas nós não temos mais esse agravo retido, não tem, a gente não tem, o código atual ele manter a sistemática dessas decisões poderem ser atacadas em sede preliminar de apelação, a única coisa foi é que o código atual extinguiu esse agravo que a gente chama de retido, então hoje você não precisa mais interpor recurso contra essas decisões, porque elas não estão sujeitas à pretusão, tudo bem? Agora, existia outras hipóteses, ou seja, quando essas decisões interlocutórias elas fossem capazes de causar grave dano, o risco de dano irreparável, aí sim seria possível você interpor o que hoje nós ainda chamamos de agravo de instrumento, tudo bem? Então, lá no código antigo, você não tinha um rol de decisões interlocutórias que seriam atacáveis pelo agravo de instrumento, qualquer uma decisão não importa qual conteúdo fosse, desde que fossem capazes de causar dano irreparável, ou grave dano em relação à parte, poderia, essa decisão poderia estar sujeita a um agravo de instrumento, tudo bem? Hoje a gente vai ver que isso mudou, tá? Hoje a gente vai ver que isso mudou, tudo bem? Então, esse era o panorama só que eu queria dar para vocês. Antes, nós tínhamos dois recursos, o agravo retido e o agravo de instrumento. Hoje, no nosso código, nós só temos a possibilidade de existência de um recurso só, para atacar decisões interlocutórias. E esse único recurso é o agravo de instrumento e ele não é utilizado sempre, tá? Porque o código prevê expressamente as hipóteses em que esse agravo pode ser manejado. Tudo bem? Até aqui? Isso é só curiosidade, tá, gente? Tanto que eu nem expliquei muito como é que funcionava a sistemática do agravo retido, é só para vocês saberem que existia um recurso com esse nome, mas que hoje não existe mais, tá? Porque o agravo retido ele era utilizado para evitar a preclusão dessas decisões. Hoje não, o código fala que essas decisões não precluem, então você pode recorrer delas por ocasião da apelação. Tudo bem? Então, eu vou começar agora com vocês algumas questões sobre o agravo de instrumento. Tudo bem? Então, eu já passei por essa questão que não existe. mais o agravo retido, nós só temos agora o agravo de instrumento. Tudo bem? Tudo bem? pessoal. Pessoal. Beleza. assim como eu fiz com a apelação, primeiramente eu vou falar para vocês qual é a forma de processamento do agravo de instrumento, tá? E depois eu vou falar para vocês as hipóteses de cabimento, tá? As hipóteses de cabimento. Ou eu falo as hipóteses de cabimento primeiro? O que eu falei primeiro na apelação, gente? As hipóteses de cabimento ou a forma de processamento? Bom, eu vou falar primeiro a forma de processamento, tá? E depois eu falo as hipóteses de cabimento. E depois eu falo dos efeitos, né? Seguindo o que eu falei na apelação na aula passada. Então, né? Simetricamente para vocês guardarem uma linha de raciocínio. Lembra que quando eu falei da apelação para vocês, eu falei que a apelação ela era interposta, né? Ou seja, a apresentação da apelação perante o Poder Judiciário se dava ou se dá perante o próprio juiz prolator da sentença. Não é? Lembra que eu falei isso para vocês? Então, você não vai mandar a apelação direto para o tribunal. Não existe essa possibilidade, tá? Você vai, se você não se conforma com uma determinada sentença, você vai interpor, ou seja, apresentar para o Judiciário a sua apelação perante o próprio juiz prolator da sentença. tudo bem? Lembra que eu falei isso para vocês? E aí, o juiz, em primeiro grau, ele iria determinar o processamento da apelação, né? Ou seja, intimar a parte contrária para as contrarrazões. E aí, uma vez transcorrido o prazo para as contrarrazões, que é 15 dias também, que é de 15 dias esse prazo, uma vez, então, transcorrido o prazo com ou sem as contrarrazões, o juiz iria remeter o processo e a apelação, o recurso para o segundo grau. Lembra que a gente viu isso? No agravo de instrumento, isso muda, isso muda, tá? Por quê? No agravo de instrumento, no agravo de instrumento, a interposição, ela é feita diretamente para ou no tribunal, tá? Não é o juiz prolator da decisão interlocutória que vai receber o seu agravo de instrumento. não, é o tribunal, tá? E por que isso? E daí, eu já vou explicar para vocês, então, por que o recurso chama agravo de instrumento. Quando a gente fala de apelação, o processo já terminou em primeiro grau, não é? Então, se o processo já terminou em primeiro grau, você pode mandar todo o processo com a apelação para segundo grau. O juiz vai ficar com isso aqui para quê? Em primeiro grau, o processo, se já terminou o processo, né? O procedimento, na verdade, em primeiro grau. No agravo de instrumento, a gente viu que ele serve para atacar algumas decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias, a gente já viu, né? Nas nossas aulas, que são aquelas que não extinguem o procedimento em primeiro grau. Se ela não extingue o procedimento em primeiro grau, quer dizer que o procedimento, ele vai continuar ainda a prosseguir, né? Ou seja, a marcha processual vai continuar, vai prosseguir em primeiro grau. Tudo bem? Então, vamos supor que o juiz, ele negou um pleito de produção de prova pericial, por exemplo. Tá? Então, o juiz falou assim, olha, eu considero que essa prova pericial é desnecessária, então, não autorizo a sua produção. Essa é uma decisão interlocutória. O juiz não está extinguindo o procedimento em primeiro grau. Mas vamos supor que você, você queira recorrer dessa decisão. Tá? Essa decisão, ela, em tese, não é recorrível, tá? Por agravo de instrumento. Vamos pegar aqui um exemplo, então, recorrível. O artigo 1015, inciso 1º, que fala sobre tutela provisória, que eu vou falar sobre isso com vocês ainda hoje. Então, o juiz, ele deu uma tutela antecipada, né? Então, vamos supor lá que você ajuizou uma ação para que o Estado dê medicamentos, tá? Para uma determinada pessoa. O juiz, entendendo que realmente o direito daquela pessoa era preemente, que ela não poderia esperar, né, o decurso de todo o processo, ele dá uma decisão interlocutória que a gente chama de tutela antecipada, ou seja, obrigando o Estado a fornecer os medicamentos. O procedimento acabou, em primeiro grau? Não, não acabou. O procedimento vai continuar, o Estado tem que dar o remédio, tá? O Estado tem que dar o remédio, o juiz vai ter que determinar ou fiscalizar o cumprimento da sua decisão, e vai ter que, vai vir contestação, vai vir produção de provas, tem um monte de coisa para ser feita em primeiro grau ainda. Então, essa decisão interlocutória não extingue o procedimento em primeiro grau. Tudo bem? Só que, então, o Estado, ele quer recorrer contra essa decisão interlocutória, essa tutela antecipada. Como que ele pode recorrer? Por meio do agravo de instrumento, tá? Que tá lá no artigo 1015, inciso 1º, do Código de Processo Civil. Tá, mas como que o Estado vai fazer isso? Como? Como? Como isso é possível? O juiz, ele vai mandar o processo para 2º grau? Para o tribunal? Não. E por que não? Porque o processo tem que continuar em primeiro grau. Se o juiz tivesse que mandar todo o processo para o 2º grau, como que ele ia tocar o processo? Aqui, em primeiro grau. Então, para viabilizar a interposição do agravo de instrumento diretamente no tribunal, o que a parte recorrente tem que fazer? Caso seja processo físico, ela teria que tirar cópias de todas as peças obrigatórias e facultativas que o código prevê, que a gente avançou hoje ainda, e para formar um processinho que a gente chama de instrumento. por isso agrava o dê instrumento. Porque como o processo não pode subir, porque o juiz tem que tocar ele em primeira instância, a parte tem que, então, formar um processinho com todos os elementos necessários, com peças obrigatórias e facultativas, para que quando o recurso, quando ela interpõe o recurso no tribunal, o tribunal tenha elementos suficientes para analisar o mérito do agravo de instrumento e o requisito de admissibilidade também. A gente vai ver daqui a pouco que no caso do processo eletrônico, o código dispensa a juntada de peças obrigatórias e facultativas, tudo bem? Mas autoriza que o recorrente ele junte nessa petição do agravo de instrumento outros elementos que ele entender necessários, tudo bem? Mas por isso então que o recurso chama agravo de instrumento, porque como o processo ele não pode subir para segundo grau, porque ele está sendo tocado ainda em primeiro grau pelo juiz de primeira instância, a parte tem que reunir os elementos necessários para que a despeito do tribunal não estar com todos os autos ali em mãos, pelo menos ele vai ter os elementos necessários para que ele possa efetivamente analisar os requisitos de admissibilidade e o mérito do agravo de instrumento, tudo bem? Então a interposição, então essa é a primeira grande diferença do processamento entre a apelação e o agravo de instrumento, tudo já começa diretamente no tribunal, ou seja, o agravo de instrumento ele é apresentado diretamente no tribunal, o juiz de primeiro grau não vai ter contato nenhum com o recurso, tudo bem? uma vez chegado então esse recurso no tribunal, uma vez ele protocolado no tribunal, ele vai ser distribuído para um ministro ou um desembargador relator e lá em segundo grau o desembargador ou ministro relator vai determinar o tribunal vai determinar o processamento do recurso, ou seja, intimação da parte contrária para apresentação das contra-razões que no agravo de instrumento a gente chama de contra-minuta a gente não fala que o agravo de instrumento tem razões a gente fala que ele tem minuta e aí consequentemente a resposta ao agravo de instrumento é chamada de contra-minuta de agravo de instrumento porque isso professor é frescura mas como esse é um nome que usa eu não posso deixar de falar então é minuta para quem está fazendo o agravo de instrumento e contra-minuta para quem está respondendo ao agravo de instrumento tudo bem? então aí o tribunal ele vai determinar a intimação da parte contrária beleza? para a apresentação das contra-minutas então vocês notem que todo procedimento acontece lá em segundo grau o juiz de primeiro grau não tem contato nenhum com o agravo de instrumento ele pode ter um certo contato sim mas eu vou falar daqui a pouco como mas em relação ao processamento eu digo o juiz de primeiro grau ele não tem contato nenhum com o processamento do agravo de instrumento começa no tribunal e é o tribunal que faz o processamento do recurso tudo bem? se é o tribunal que recebe então esse agravo de instrumento é ele que fará o juízo de admissibilidade ou seja ele que irá analisar se estão presentes cabimento tempestividade etc e uma vez ele conhecendo o recurso ou seja julgando que estão presentes os requisitos de admissibilidade ele pode ele na verdade passa posteriormente a análise do mérito recursal ou seja se o agravante ou seja o recorrente ele tem razão ou não então o tribunal ele vai poder dar provimento ao recurso se o julgamento do mérito for positivo ou poderá dar ou poderá negar provimento ao recurso se ele entender que o recorrente não tem razão tudo bem gente? vocês entenderam então como funciona o processamento vou fazer uma breve recapitulada então antes de passar para o próximo tópico então no processamento do agravo do instrumento a parte recorrente interpõe o recurso diretamente no tribunal tudo bem? o desembargador relator fará o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento sendo positivo o juízo de admissibilidade ele vai conhecer do agravo de instrumento e vai determinar o processamento ali em segundo grau determinando o processamento significa que ele vai intimar a parte contrária para apresentação de contra-razões apresentadas as contra-razões ou não tá? o juiz né? o desembargador ele vai levar o agravo de instrumento para julgamento pelo colegiado pela turma geralmente ou câmara nesse caso nesse caso os desembargadores eles irão julgar o mérito recursal se o juízo de mérito for positivo eles vão dar provimento para o fim do que o recorrente está pedindo se o juízo de mérito for negativo eles vão negar provimento ou seja vão dizer que o recorrente não tem razão naquilo que ele está dizendo no agravo de instrumento tudo bem aqui em relação ao processamento do agravo de instrumento gente alguma dúvida sobre isso o Evandro perguntou professor se o agravo de instrumento for negado no segundo grau qual é o próximo passo quando você fala negado você está falando em juízo de mérito correto? então eu vou falar das duas coisas já que você perguntou para já dar a informação completa caso então a parte interpôs o agravo de instrumento no tribunal se o desembargador relator faz um juízo de admissibilidade negativa ou seja entende que os requisitos de admissibilidade não estão presentes existe um recurso existe um recurso que a parte pode utilizar que se chama agravo interno chama-se agravo interno ou agravo regimental eu acho que já falei dele para vocês né o agravo regimental ele tem esse nome porque ele tem que estar previsto no regimento interno do tribunal então se o tribunal tiver lá no regimento ele tiver previsto né contra a decisão monocrática de um desembargador relator por exemplo no caso de julgamento de admissibilidade couber o agravo interno então vai acabar o agravo interno tá geralmente da decisão de admissibilidade positiva não cabe recurso contra a decisão de admissibilidade negativa pode caber tá pode caber mas seria o caso do do agravo interno se couber tá se couber tudo bem aí sua pergunta e se ele e se for dado né ou se for negado provimento tá se for negado se for dado provimento ou se for negado provimento as duas são análise de mérito né aí as partes podem recorrer ainda eventualmente sim tá elas podem recorrer caso em que poderia caber poderia caber ou recurso especial ou recurso extraordinário tudo bem porque eu estou falando que poderia caber porque como eu já disse pra vocês lá na teoria geral dos recursos as hipóteses de cabimento desses recursos são bem específicas e limitadas tá então por exemplo se no seu agravo de instrumento você tiver debatendo ou pedindo a reanálise de prova acabou vai acabar ali no TJ ou no TRF tá não tem como não tem como você interpor um recurso especial um recurso extraordinário para o STJ ou para o STF tá para você reanalisar fatos não pode porque esses dois são esses dois recursos são recursos que a gente chama de recursos extraordinários ou seja eles somente admitem a análise de matérias de direito tá e especificamente as matérias de direito que estão previstas lá expressamente na Constituição Federal que a gente vai ver ainda tá nas próximas aulas que a gente vai falar sobre recurso especial e a gente vai falar sobre recursos extraordinários tudo bem então por exemplo tem que haver violação à lei federal tem que haver violação direta à Constituição Federal tá então vai depender muito do caso concreto então contra a negação né ou o deferimento né do agravo de instrumento pode caber pode caber tá mas é muito difícil mas pode caber eventualmente aí o recurso especial ou o recurso extraordinário tudo bem mas é bem difícil já vou avisando tudo bem porque depende da concorrência desses outros requisitos o recurso especial e o recurso extraordinário não são como apelação e o agravo de instrumento que em tese poderiam ser interpostos né em qualquer em qualquer situação ou o agravo de instrumento ainda pior né que também tem as hipóteses de cabimento previstas na lei então seria e as hipóteses do recurso extraordinário e do recurso especial são mais limitadas ainda tá e sempre relacionadas a questões de direito e não questões de fato mas em tese poderia caber tá aí se não couber professor aí paciência acabou ali tá não tem jeito vai acabar ali não existe milagre tá nosso ordenamento jurídico às vezes cabe às vezes não cabe se não couber não tem milagre tá vai acabar ali no TJ mesmo lembrando obviamente que o procedimento tá continuando aqui em primeiro grau então é possível que eventualmente esses prejuízos sejam revertidos até a sentença tá mas em tese se não cabe os recursos lá extraordinários acaba no TJ não tem o que fazer tá não tem o que fazer tudo bem antigamente existia um outro recurso no processo civil mas que não existe mais tá que são os embargos de divergência não existe tá não vou entrar esse mérito aqui também mas porque não existe mais tá então eu estou falando se foi negado no TJ no TRF se não couber o recurso extraordinário o recurso especial acabou ali não tem o que fazer senta e chora ah mas senta e chora não tem jeito tudo bem se vocês não tiverem dúvidas em relação ao processamento eu vou passar para as hipóteses de cabimento e depois eu passo para ai tá com sono já depois eu passo para os efeitos do agravos de subito beleza deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida aqui no grupo sexto termo não bom então agora partindo para as hipóteses de cabimento tá então quais são né o que revela o cabimento do agravo do instrumento o agravo do instrumento é cabível é cabível nas hipóteses previstas no artigo 1015 do código de processo civil tudo bem diz lá ó o artigo 1015 cabe cabe né cabimento né eu falei para vocês quando eu falo em cabimento você usa essa expressão cabe que é cabível cabe agravo do instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre dois pontos aí ó tem lá um monte de inciso inciso primeiro tutelas provisórias inciso segundo mérito do processo inciso terceiro rejeição da alegação de convenção da arbitragem inciso quarto incidente de desconsideração da personalidade jurídica inciso quinto rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação inciso sexto exibição ou posse de documento ou coisa inciso sétimo exclusão de lides consorte inciso oitavo rejeição do pedido de limitação do lides consórcio inciso nono admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros inciso dez concessão modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução inciso onze redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373 parágrafo primeiro esse artigo 373 vocês lembram se trata da decisão saneadora que vocês viram lá já em procedimento em primeiro grau na decisão saneadora que é uma decisão complexa o juiz ele vai tomar algumas medidas né e dentre essas medidas por exemplo está a fixação dos pontos controvertidos da demanda o deferimento ou não das provas serem produzidas e nessa decisão saneadora ele pode inverter o ônus da prova né o redistribuir que é o que a gente chama de distribuição dinâmica do ônus da prova o inciso doze foi vetado e o inciso 13 fala outros casos expressamente previstos na lei tá e o parágrafo único fala que também cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário então todo esse artigo 1015 seu respectivo parágrafo único revelam o cabimento do agravo de instrumento tá é por isso que eu falo pra vocês o agravo de instrumento ele não é cabível contra todas as decisões interlocutórias ele é cabível somente contra algumas decisões interlocutórias e quais são essas decisões interlocutórias aqui estão previstas no artigo 1015 do código de processo civil tudo bem e aí vocês notam que o artigo 1015 do código de processo civil ele traz uma série de decisões que poderão ser atacáveis por agravo de instrumento e vocês notem que tem dispositivos que são somente num sentido de decisão então por exemplo o inciso terceiro ele fala que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre rejeição da alegação da convenção de arbitragem então isso quer dizer que se o juiz ele acolhe a alegação da convenção de arbitragem em tese não cabe recurso contra esse contra esse contra não cabe o agravo de instrumento contra essa decisão por quê porque se o juiz ele acolhe a convenção de arbitragem o que ele vai fazer com o processo extinguir o processo se ele extingue o processo eu não estou diante de uma decisão interlocutória eu estou diante de uma sentença e se eu estou diante de uma sentença o recurso cabível vai ser a apelação e não o agravo de instrumento tudo bem então vocês notem que algumas das das decisões ali tem um conteúdo específico ou é num sentido positivo ou é num sentido negativo tudo bem então eu quero que vocês guardem isso tá em relação ao agravo de instrumento somente esse recurso somente será cabível nesses casos expressamente previstos no artigo 1015 e respectivo parágrafo único do código de processo civil tudo bem tudo bem gente alguma dúvida quanto a isso aí eu vou esperar para ver se vocês têm dúvida beleza tudo certo então agora que vocês em relação ao inciso 2 mérito do processo sim professor dá um exemplo dessa desse agravo de instrumento aí que versa sobre mérito do processo então é aquele caso né que você a gente viu lá na que eu até naquele primeiro texto coloquei para vocês lá de apelação né que quando o juiz por exemplo ele julga parcialmente o mérito né então o autor pediu sei lá quatro coisas e o juiz acabou julgando parcialmente o mérito ou seja decidiu que dois dois pedidos não devem ser conseguidos porque eles estão prescritos nesse caso o juiz ele vai extinguir o procedimento em primeiro grau em relação a esses dois pedidos é uma decisão de mérito não é uma sentença propriamente é uma decisão interlocutória então se é uma decisão por quê? porque não extinguiu o procedimento totalmente em primeiro grau extinguiu o procedimento só em relação àqueles dois pedidos e não em relação ao processo inteiro então aquilo supostamente é uma decisão interlocutória de mérito se é uma decisão interlocutória de mérito então ela desafia o agravo de instrumento ou seja se a parte deseja se insurgir contra esse julgamento parcial antecipado do mérito ela pode essa parte prejudicar o autor no caso ele teria que ajuizar um agravo de instrumento ele teria que ajuizar um agravo de instrumento não teria como tudo bem? entendeu essa questão? são pouquíssimos casos mesmo mas um dos casos mais emblemáticos é essa questão do julgamento parcial do mérito parcial porque como o julgamento é parcial é como se tivesse assim é como se tivesse não tem duas coisas acontecendo nesse caso uma parte do procedimento se extingue em relação a esses pedidos específicos que eu dei exemplo da prescrição e o procedimento em primeiro grau continua em relação aos outros dois pedidos então uma parte do processo morreu a outra parte do procedimento continua então para essa parte do procedimento que morreu eu não posso falar que o juiz deu uma sentença porque existe ainda procedimento em continuidade aqui em primeiro grau então a doutrina majoritária entende que isso é uma decisão interlocutória de mérito e se ela é uma decisão interlocutória de mérito então ela autorizaria ou enquadraria aqui no inciso segundo do artigo 1015 do código do processo civil tudo bem mas calma gente que eu vou pedir para vocês uma atividade para vocês procurarem exemplos para mim desses incisos por isso que eu não vou aqui hoje falar tudo não vou dar exemplos específicos desses incisos eu vou passar um trabalho para vocês mas aí eu vou dar duas semanas para vocês fazerem porque são vários incisos e aí vocês podem pesquisar sei lá como tem 13 vocês podem pesquisar um um por dia né para não ficar pesado tá mas aí vocês eu vou passar um trabalho sobre isso para vocês me darem exemplo assim como vocês fizeram lá na apelação né eu quero exemplos práticos né então o exemplo que eu quero que vocês tragam é esse como eu acabei de dar né do juiz extinguindo parcialmente o mérito por ocorrência da prescrição por exemplo tá então eu quero que vocês já vou chegar nessa questão Evandro já vou chegar lá calma estamos indo por partes então alguma dúvida que a hipótese as hipóteses de cabimento das do agravo de instrumento são bem específicas e limitadas e supostamente estão aí encampadas no artigo no I15 do Código de Processo Civil tudo bem para todas as outras decisões interlocutórias que não estão nesse dispositivo em tese elas não seriam recorríveis de imediato não estariam abarcadas pela 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 preclusão e poderiam ser atacadas por ocasião da apelação em sede preliminar tudo bem não, mas aqui vai ser mais fácil gente vocês acharem um exemplo porque já está escrito o que é expressamente aqui então é só vocês inventarem um probleminha e colocando essas questões aqui então nenhuma dúvida em relação a essa primeira questão sobre o cabimento do agravo de instrumento agora vou passar para a segunda questão que é essa que o Urbano perguntou esse rol esse rol do artigo 1015 ele é taxativo ou ele é exemplificativo vocês aprenderam a diferença entre rol taxativo e rol exemplificativo vai ser fácil igual da apelação Pedro alguém tem alguma dúvida em relação a essa primeira questão então o que é um rol taxativo e o que é um rol exemplificativo quando eu falo que um rol é taxativo significa que as hipóteses estão expressamente previstas na lei ou seja eu não posso me utilizar de um determinado expediente que no nosso caso é o agravo de instrumento eu não posso me utilizar de um determinado expediente se a lei não previu expressamente aquela hipótese tá então isso que é um rol taxativo ou seja eu tenho as hipóteses fato a gente tem as hipóteses expressamente previstas na lei e aí entende-se que fora daquelas hipóteses não seria possível de maneira nenhuma no nosso caso aqui a interposição do agravo de instrumento agora se eu entendo que o rol é meramente exemplificativo significa que esse dispositivo ele estaria prevendo alguns exemplos tá alguns exemplos do de cabimento do agravo de instrumento no sentido de que ainda que houvesse hipóteses não previstas expressamente nesse dispositivo seria possível sim eu interpor agravo de instrumento contra outras decisões tá porque porque o rol seria meramente exemplificativo tudo bem então essa seria essa seria a principal diferença entre esses dois rois tá ou se eu falo que é um rol taxativo eu não poderia usar agravo de instrumento fora dessas hipóteses aí se eu falo que é um rol meramente exemplificativo então eu poderia interpor agravo de instrumento fora dessas hipóteses né ou seja em situações que não estivessem que não estejam expressamente previstas nesse dispositivo considerando essa explicação vocês acham que esse rol é um rol explicativo ou esse é um rol exemplificativo taxativo ou exemplificativo o que vocês acham não tem prova tá gente mas como a gente não vai ter prova né felizmente mas isso é pergunta de prova parece que temos uma maioria aqui sendo formada pela taxatividade do rol né todos seguindo a relatora aqui todos vocês respondendo que é um rol taxativo a resposta não está errada tá gente mas tem um detalhe aqui nessa questão a doutrina majoritária a doutrina majoritária entende entende que o rol do artigo 1015 é taxativo tá que o rol do artigo 1015 é taxativo então essa é a corrente doutrinária tá majoritariamente a doutrina entende que o rol do artigo 1015 é taxativo então vocês estão certos qual que é a questão que eu falei que tem um detalhe aqui a questão é que o STJ que é aquele tribunal né que tem a última palavra em lei federal e que num determinado e que antes do código ser né entrar em vigor disse que quem interpreta a lei são eles e que eventualmente então eles poderiam modificar algumas das questões né do que foram previstas no código né aquela questão assim quem julga sou eu quem manda sou eu então o STJ ele vem mitigando tá essa taxatividade do artigo 1015 tá do código de processo civil o STJ ele fala assim olha realmente esse artigo né ele 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 é taxativo mas na verdade trata-se de uma de uma de uma taxatividade mitigada tá porque existem outras decisões tá que são importantes do ponto de vista do direito então eu STJ estou alargando tá esse dispositivo para abarcar outras situações que não estão aí expressamente previstas tudo bem então por exemplo quando o juiz ele rejeita a incompetência tá o STJ entende que cabe a grava de instrumento tá quando o juiz ele versa ou ele dá uma decisão reconhecendo ou não a sua a sua incompetência barra incompetência você não vê em lugar nenhum aí né escrito questão de decisão que versa sobre declaração né ou rejeição ou acolhimento de alegação de incompetência não tem não tem lugar nenhum aí tá mas o STJ ele fala assim olha não tem como não caber a grava de instrumento nesse caso porque e se depois então o juiz por exemplo ele fala que ele é competente aí depois chega lá no final do processo a parte interpõe apelação e o tribunal entende que o juízo era incompetente aí vai ter que anular tudo o que foi feito pelo grau então existem algumas hipóteses importantes tá que não foram previstas expressamente aí nesse artigo 1015 mas que por uma questão de conveniência né do ordenamento jurídico contra elas deve ser admitida a interposição né de um de um agravo de instrumento tudo bem concordo concordo tá concordo com o STJ porque existem realmente algumas algumas decisões igual essa e se tem um caso meu gente que demorou que saiu a sentença semana passada durou sete anos sete anos sete anos em primeiro grau sete 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 e agora eu vou recorrer ainda então vai saber Deus quando esse negócio acabar então já pensou se tivesse uma decisão lá no comecinho falando que o juiz era competente contra essa decisão não caberia recurso em tese porque não tá aí no artigo 1015 e aí depois eu ou a parte contrária a gente interpõe um recurso de apelação e o tribunal entende que o juiz não era competente nesse caso então vai decanalar tudo então quer dizer que eu perdi sete anos da minha vida num processo porque não cabia recurso contra aquela decisão lá no começo então pra evitar né essas situações e pra prestigiar outros valores jurídicos né tão importantes quanto né a efetividade do processo como por exemplo a economia processual né a justiça das decisões a duração razoável do processo né então o STJ ele vem mitigando ele vem mitigando o rol do artigo 1015 mas não é oba-oba tá não é oba-oba são só aquelas decisões que o STJ vem decidindo tá porque é ele que é a instância máxima pra decidir sobre interpretação e aplicação da lei federal tudo bem então por isso que nós falamos que hoje o artigo 1015 do CPC ele é um rol de taxatividade mitigada por quê? porque seria possível né ou seria cabível o agravo do instrumento contra todas essas decisões aí que estão nos incisos do artigo 1015 bem como contra as decisões que são que são encampadas né ou que decorrem de entendimento do superior tribunal de justiça tudo bem? tudo bem aqui em relação ao cabimento do agravo de instrumento então vocês não podem falar que é um rol exemplificativo vocês vão ter que falar que é um rol taxativo mitigado tá não é porque ele é mitigado que ele é exemplificativo não se vocês colocarem exemplificativo numa prova de concurso vocês vão errar tá então ele é um rol taxativo mitigado se não tiver a palavra mitigado coloca no taxativo tá mas se tiver o taxativo mitigado vocês colocam o taxativo mitigado tudo bem? tempestividade o prazo é o mesmo pra todos os recursos que é o prazo de 15 dias tudo bem? então deixa eu ver se estão então na dúvida então o prazo é de 15 dias não sem dúvidas na sala de vocês tudo bem? com aquelas mesmas observações tá gente que eu falei na na não Evandro mas isso esquece isso de os postulantes tá que aqui a gente tá falando de processo civil e é diferente tá o os postulantes ele se aplica lá no processo de trabalho ele se aplica em primeiro e para o segundo grau tá só que no processo de trabalho nós não temos esse agravo de instrumento aqui que a gente tá falando tá todas as decisões interlocutórias no processo de trabalho são recorríveis de imediato não existe recurso contra a decisão interlocutória no processo de trabalho tá uma parte uma parte desse sistema veio para o processo civil tá mas ainda manteve-se a recorribilidade do por meio do agravo de instrumento de algumas decisões tá só uma coisa que eu sei de falar muitas pessoas também doutrina majoritária entende que é um rol taxativo porque existia uma cláusula geral no pré-projeto do código que não foi convertida em lei tá no pré-projeto existia uma cláusula geral falando assim que fora essas hipóteses caberá agravo instrumento quando a decisão puder causar risco de dano grave ou de difícil reparação à parte tá ou seja independentemente dos dispositivos ali independente do conteúdo de uma decisão se ela pudesse causar risco de dano irreparável ou de de grave dano ou de risco de dano irreparável então nesse caso seria possível agravo instrumento mas isso não foi convertido em lei tá por isso que a doutrina majoritária entende que é um rol taxativo porque se não fosse taxativo teria se mantido essa disposição que não que repito não existe tá porque não foi convertida em lei tudo bem em relação a tempestividade então o prazo é de 15 dias tá contar da intimação da decisão recorrida tá então quanto a isso também não tem problema nenhum só toma cuidado com aquelas questões que eu já falei pra vocês da apelação né se eu tiver feiado local você vai ter que comprovar né no momento da interposição do seu agravo de instrumento no tribunal porque o tribunal ainda mais considerando que é o tribunal que vai receber o agravo e que o juiz de primeiro grau ele não vai ter em tese nenhuma participação no procedimento né do recurso então mais um mais um motivo pra você ter que alegar essas questões que aconteceram aqui em primeiro grau tá ah tem um feriado local então eu preciso alegar olha né junta lá o calendário olha né excelências aqui ó no estado de São Paulo foi feriado no dia tal aqui na cidade presidente prudente aqui na cidade presidente pitacho aqui na cidade foi feriado local aqui ó era dia do padroeiro da cidade então por isso que eu protocolei o agravo instrumento né um dia nesse dia tal né porque o prazo acabou na verdade nesse dia né e não no dia antes porque eu tive um feriado local e você comprova né o feriado local né e as mesmas observações em relação à interposição por fax você também vai você também vai aplicar aqui tá então a relação a questão do requisito da tempestividade não tem muita diferença diferença aqui em relação à apelação tudo bem alguma dúvida nessa questão beleza então agora eu vou falar com vocês sobre a regularidade formal o que que é a regularidade formal do agravo instrumento é essa questão do procedimento tal do processamento dele então eu vou voltar nessa questão agora tá lembra que eu falei pra vocês que tem peças né a serem a serem a serem juntadas né se tratar de processo físico obviamente então eu vou tratar com vocês agora isso a regularidade formal então quando eu falo é um requisito de admissibilidade também tá então quando eu falo em regularidade formal eu estou me referindo ao processamento do agravo do instrumento tudo bem tá então o artigo 1016 começa né a trazer os requisitos ou as características dessa regularidade formal do agravo do instrumento então o artigo 1016 ele fala assim ó que eu já falei pra vocês o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos inciso primeiro nome das partes inciso segundo exposição do fato e do direito inciso terceiro as razões do pedido da reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido que eu falei pra vocês que nós chamamos de minuta né inciso quarto o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo tudo bem então como eu falei pra vocês a parte recorrente que se sentiu prejudicada é por aquela determinada decisão que está lá no rol do artigo 1015 deverá interpor ou seja apresentar o agravo de instrumento diretamente no tribunal tá então o juiz de primeiro grau não participa neste momento tá e em tese em momento nenhum do processamento do agravo de instrumento tá porque se começou no segundo grau tudo vai acontecer em segundo grau tudo bem aí o artigo 1017 fala assim a petição de agravo de instrumento será instruída ou seja deverá conter inciso primeiro obrigatoriamente cópias da petição inicial da contestação da decisão agravada da intimação da certidão da intimação da edição agravada etc e dois a declaração de inexistência de qualquer dos documentos inciso primeiro tá então por exemplo se o juiz ele deu uma decisão uma tutela antecipada sem intimar o réu você não sabe quem que é o advogado réu porque ele não vem no processo ainda então quando você interpuser o agravo de instrumento no tribunal você advogado sobre as penas da lei deve lá mencionar expressamente que você está deixando de apresentar né esses documentos ou essas informações porque você não sabe ainda tá inciso terceiro facultativamente outras peças que o agravante apontar úteis tá então é por isso que nós a gente diz que o agravo de instrumento ele é composto por peças obrigatórias que são essas aí do inciso primeiro e por peças facultativas que são essas daí do inciso terceiro tudo bem lembrando que essas peças obrigatórias e facultativas em tese elas somente são necessárias para o processo físico tá para o processo eletrônico não precisa né gente que é só acessar lá o processo eletrônico os embargadores acessarem o processo eletrônico e já tem lá todas as informações o problema é o processo físico né porque como o processo ele vai estar em primeiro grau como que o tribunal vai analisar o processo não tem como então por isso que a parte tem que formar o instrumento com as peças obrigatórias e com as peças facultativas tudo bem então o agravo de instrumento ele será interposto diretamente no tribunal tá e que conterá essas peças obrigatórias e facultativas tudo bem alguma dúvida em relação aqui se o tribunal ele entende que está faltando alguma dessas peças ele vai intimar o recorrente para no prazo de cinco dias sanar o vício tudo bem se o recorrente no prazo de cinco dias apresenta essas peças tudo bem o tribunal vai determinar então o processamento do recurso se o recorrente ele não apresenta né as peças que foram requisitadas no prazo de cinco dias então o recurso não vai ser conhecido por falta de regularidade formal tudo bem alguma dúvida aqui em relação a regularidade formal e vocês tem os outros dispositivos gente aqui do código ele traz minúcias né sobre essa regularidade formal mas eu não vou ficar aqui não vou ficar aqui né lendo esses dispositivos porque na verdade é o que eu estou falando então depois vocês só dão uma lida lá em relação a esses dispositivos tudo bem então essa era a regularidade formal do agravo de instrumento tá como requisito de admissibilidade tudo bem se não tiver dúvidas eu já vou passar para os efeitos do agravo sem mensagens beleza então eu vou começar aqui peraí o número da mensagem então agora os efeitos lembra quando a gente falou sobre os efeitos da apelação a gente falou em efeito devolutivo a gente falou em efeito suspensivo e a gente falou em efeito regressivo tá o efeito regressivo em relação ao efeito devolutivo tá ou seja que são as matérias que são devolvidas ao tribunal tá no efeito devolutivo ele geralmente está limitado o efeito o efeito devolutivo do agravo do instrumento geralmente está limitado ao assunto que está sendo veiculado no próprio agravo do instrumento tá porque que eu estou falando isso nós não temos as hipóteses de cabimento do artigo 2015 que lá então no inciso primeiro cabe agravo do instrumento contra decisão antelocutora que vier sobre tutela provisória qual que vai ser a matéria a ser devolvida para o tribunal a questão relativa às tutelas provisórias inciso terceiro se eu tenho uma decisão que rejeita a alegação da convenção de arbitragem qual vai ser a matéria devolvida para o tribunal a rejeição da alegação da convenção de arbitragem tá então no agravo do instrumento geralmente geralmente tá gente geralmente no agravo do instrumento geralmente a devolução da o efeito devolutivo ele não é amplo tá ele está limitado a a própria questão né que revela o cabimento do agravo de instrumento como que você vai ficar você não pode devolver toda e qualquer matéria que você quiser para o tribunal no agravo do instrumento você só vai devolver aquelas matérias que estão expressamente previstas como causas de cabimento do agravo de instrumento tudo bem então essa seria a o efeito devolutivo do agravo de instrumento ele geralmente está vinculado às hipóteses né está restrito está adstrito às hipóteses da de cabimento previsto no artigo 1015 tudo bem então esse seria o efeito devolutivo do agravo de instrumento efeito translativo que se faz uma matéria de ordem pública tem no agravo de instrumento sim tem no agravo de instrumento então quando a parte interpõe um agravo de instrumento para o tribunal não se devolve né apenas as matérias que são adstritas ao cabimento mas também eventualmente outros assuntos tá que que são considerados né matéria de ordem pública como a prescrição tá é possível que a parte interponha um agravo de instrumento e o tribunal entenda que existe prescrição no caso aí ele pode extinguir o procedimento com resolução do mérito entendendo que o autor não tem mais direito ou tem parte somente do direito por conta da ocorrência da prescrição ah que absurdo hein Ricardo menos meio ponto pra você já na E2 tudo bem então é possível sim o reconhecimento de matéria de ordem pública na quando você interpõe o recurso de agravo de instrumento tudo bem esse é o recurso esse então é o o efeito translativo então a gente viu o efeito devolutivo a gente viu o efeito translativo agora eu vou falar sobre o efeito suspensivo deixa eu achar aqui o artigo artigo 19 então o primeira coisa eu quero falar com vocês a nossa apelação que a gente viu na semana passada ela tinha a possibilidade de dois efeitos suspensivos lembra o primeiro que é automático então esse sempre tem não tem jeito salvo os postos previstos na lei tá mas então geralmente a apelação tem o efeito suspensivo automático que a gente chama de opeleges e seria possível ainda se falar num segundo efeito suspensivo caso a parte expressamente requeresse e o tribunal expressamente concedesse tá que seria quando o tribunal ele suspende os efeitos de uma decisão que já está surtindo né já está sendo aplicada e esse segundo efeito a gente viu até o começo da aula que se chama efeito suspensivo opejudices né porque depende de reconhecimento judicial o agravo de instrumento o agravo de instrumento ele nunca vai ter essa primeira acepção do efeito suspensivo tá ou seja a decisão interlocutória ela sempre vai estar produzindo efeitos tá independentemente do seu conteúdo não tem nenhuma hipótese prevista no código em que uma decisão interlocutória esteja ali com seus efeitos pendentes em razão né enquanto durar ali o prazo de interposição do agravo do instrumento não existe porque que não existe porque o processo está em curso meu Deus do céu né como que você vai fazer uma decisão interlocutória ficar suspensa pelo prazo do agravo se o procedimento está em curso não tem como o processo tem que andar para frente não para trás você não pode ficar suspendendo a marcha processual assim do nada né então o agravo de instrumento ele não tem não há possibilidade de agravo de instrumento com efeito suspensivo automático não existe essa possibilidade entretanto existe a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ou prejudices ou seja a parte quando ela interpõe um recurso de agravo de instrumento ela pode pedir para que o tribunal suspenda os efeitos de uma determinada decisão interlocutória tudo bem é o que diz lá o artigo 1019 inciso primeiro tá diz lá recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente o relator do prazo de 5 dias inciso primeiro poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal comunicando ao juiz a sua decisão esse inciso primeiro então ele trata de duas hipóteses se o juiz vamos pegar aquele caso do medicamento que eu dei o exemplo se o juiz ele dá a tutela antecipada então é uma decisão interlocutória que já está produzindo efeitos o estado ele pode agravar de instrumento e pedir para que o relator dê efeito suspensivo a essa decisão ou seja para que o estado não seja obrigado a dar o medicamento tudo bem então essa é a primeira parte do inciso primeiro a segunda parte que fala de tutela antecipada recursal refere-se à hipótese de quando o juiz por exemplo não dá a tutela antecipada então vamos supor que o juiz negou a tutela antecipada para dar medicamento para a pessoa para o cidadão esse cidadão ele vai interpor um agravo de instrumento para o tribunal e aí nesse agravo de instrumento o cidadão pode pedir a tutela antecipada recursal ou seja que o tribunal dê a tutela antecipada em sede de agravo de instrumento tudo bem em ambas em ambas essas situações você vai estar se referindo aos efeitos da decisão interlocutória recorrida tudo bem então no agravo de instrumento você nunca terá a primeira acepção do efeito suspensivo você pode ter a segunda acepção que é o opejudices ou seja quando uma decisão ela está produzindo efeitos tá já e aí você interpõe um agravo de instrumento para que essa decisão deixe de surtir efeitos tudo bem e essa segunda e essa segunda hipótese do artigo 119 para o primeiro que fala da tutela antecipada recursal a gente chama isso de efeito ativo tá do agravo de instrumento então o agravo de instrumento ele tem né o que a gente falou já até agora efeito devolutivo ele pode ter efeito translativo ele pode ter o efeito suspensivo na segunda modalidade e ele pode ter o efeito ativo tá que é no sentido de conferir efeitos a uma decisão interlocutória que não tinha tudo bem em relação aqui a esses efeitos por enquanto que eu depois vou falar agora do regressivo o efeito o efeito o efeito o efeito Alguma dúvida em relação a esses efeitos? Sem dúvidas. No grupo. Tudo bem, gente? Tá. E o outro é o ativo. Tá, vou explicar de novo. Então, o que seria o efeito ativo? O efeito ativo da gravação de fumento é para você fazer a decisão interlocutória começar a surtir efeitos. Então, é o exemplo do medicamento. Então, se o juiz, se, por exemplo, você entrou com uma ação para que o Estado lhe fosse obrigado a dar medicamento e o juiz nega, fala assim, não, eu não vou te dar a tutela antecipada, você não tem uma decisão interlocutória com efeitos aí. O Estado não vai precisar te dar medicamento. Então, você poderia interpor, você, pessoa, não Estado, você, pessoa, poderia interpor um agravo de instrumento pedindo para o tribunal dar ele, né, o tribunal, a tutela antecipada em sede do recurso do agravo de instrumento. E aí, quando o tribunal, então, ele dá a tutela antecipada, né, ou seja, cria efeitos para aquela decisão interlocutória, a gente chama isso de efeito ativo do agravo de instrumento. Tudo bem? Porque eu não tinha uma decisão interlocutória que surtia efeitos, mas, a partir agora da tutela antecipada recursal, o tribunal vai conceder efeitos concretos para essa decisão, dando-lhe, obviamente, conteúdo positivo. Por isso, efeito ativo. Tudo bem? Não tem nada. E, o último efeito do agravo de instrumento, aí eu vou falar com vocês sobre uma outra questão, refere-se ao efeito regressivo do agravo de instrumento. Ah, então, só para ir recapitulando, no efeito ativo, ele também não é automático, ele é o prejudices. Tá? Então, vocês notem que o único efeito automático, até agora, do agravo de instrumento, são aqueles comuns a todos os recursos, que é o devolutivo e o translativo. E o devolutivo ainda é limitado a certas questões. Agora, o efeito suspensivo e o efeito ativo, aí não, eles não são automáticos, eles dependem de reconhecimento judicial. Tudo bem? E esse último efeito, que é o efeito regressivo, aí esse sim, gente. O efeito regressivo do agravo de instrumento, ele é automático. Tá? Então, se nós temos um efeito que é, assim, a característica marcante do agravo de instrumento, aquele que você fala assim, olha aquele efeito ali no agravo de instrumento, é o efeito regressivo. Qual que é o efeito característico da apelação? Aquele que você bate o problema e fala, olha, isso é uma apelação. É o efeito suspensivo automático. Essa é a característica clássica e peculiar da apelação. O efeito que é clássico e peculiar aqui do agravo de instrumento, que você, olhando para ele, você já sabe que isso só pode ser um agravo de instrumento, é o efeito regressivo. Tudo bem? O que é o efeito regressivo que a gente viu na aula passada? Efeito regressivo significa juízo de retratação. Todo agravo de instrumento, sem exceção nenhuma, tem juízo de retratação. Ou é possível que ele tenha juízo de retratação. Não existe exceções. Lembra que o efeito suspensivo automático da apelação ter exceção, no efeito regressivo do agravo de instrumento, não tem. Então, todo agravo de instrumento permite a incidência do efeito regressivo. Por que eu estou falando que permite? Porque eu já vou explicar para vocês como é que funciona isso. Então, o efeito que é automático e que é característica peculiar do que caracteriza o agravo de instrumento é o efeito regressivo. Todo agravo de instrumento permite a incidência do efeito regressivo. Tudo bem? Lembra que eu falei para vocês, e a gente viu também já na aula passada, que é efeito regressivo significa que o juiz que proferiu a decisão vai poder revê-la. Lembra? A gente viu isso? Aí você fica me perguntando assim, ué, mas como que isso vai acontecer no agravo de instrumento? Por quê? Quem proferiu a decisão agravável é o juiz de primeiro grau. Mas, professor, você falou que o procedimento começa direto no segundo grau, ou seja, a parte que interpõe o recurso direto no segundo grau. Como que o juiz, então, vai ter oportunidade de exercer o juízo de retratação se o negócio está começando lá direto no tribunal? Como que isso é possível? Como? Isso é possível porque uma vez que a parte tenha interposto o agravo de instrumento no tribunal, a depender do tipo de processo, se é físico ou se é eletrônico, ela terá, ou não, que tomar uma providência adicional. Que providência adicional é essa? Informar o juízo pro lator da decisão que o agravo de instrumento foi interposto. Então, eu vou falar desses dois tipos de processo agora, porque é diferente, tá? Em se tratando de processo eletrônico, eletrônico, a parte que interpôs o recurso de agravo de instrumento diretamente no tribunal, não precisa informar o juízo, ou seja, o prolator da decisão, que esse recurso foi interposto. Tudo bem? Se a parte recorrente não informa sobre a interposição do recurso, não tem como o juízo de primeiro grau realizar o juízo de retratação, porque ele nem sabe que o recurso foi interposto. Tudo bem? Agora, ainda no processo eletrônico, se a parte recorrente informa para o juízo de primeiro grau que houve a interposição do recurso de agravo de instrumento, o juízo de primeiro grau pode se retratar da decisão. Tudo bem? Porque é ele que se retrata, não é o tribunal. Não foi o tribunal que deu a decisão, foi o juízo de primeiro grau. Então, aí, o juízo de primeiro grau pode ou não se retratar. Por que pode ou não? Porque aí vai depender do juiz. Ele pode se retratar, ele pode não se retratar. Se ele não se retratar, tudo bem, o recurso está lá no tribunal já para ser julgado. Agora, se o juiz, ele se retrata, ou seja, se ele modifica a decisão que ele havia proferido, o recurso, ele perde o objeto. O agravo de instrumento, ele perde o objeto. Por que? O tribunal não precisa mais julgar nada. Porque o juiz já modificou a sentença aqui, em primeiro grau, por conta do juízo de retratação. E aí, nesse caso, quando a parte recorrente informou o juízo de primeiro grau sobre o agravo de instrumento, o interposto, e o juiz de primeiro grau modificou a decisão proferida, esta mesma parte recorrente vai ter que intimar, ou vai ter que, na verdade, informar o tribunal sobre a retratação realizada pelo juízo de primeiro grau. E aí, neste caso, o agravo de instrumento, ele vai ser considerado extinto, tá? Para todos os efeitos, porque ele perdeu o objeto, tá? Então, o termo correto seria extinção por perda de objeto. Só que o código utiliza a expressão de que o agravo foi prejudicado. Ela está no artigo 1018, parágrafo 1º. que fala lá, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Tudo bem? Então, essa situação do processo eletrônico, tá? Uma vez interposto o agravo de instrumento perante o tribunal, a parte recorrente pode ou não, tá? Pode ou não informar o juiz a cor. Se não informar, não tem problema nenhum. Vai ser tudo resolvido pelo tribunal. Agora, se ele informar, cabe ao juiz realizar ou não a retratação, que é o efeito agressivo. Se o juiz não realiza a retratação, que é o que geralmente acontece, então, não tem problema nenhum. O negócio vai estar lá no tribunal para ser julgado. Agora, se o juiz reforma a sua decisão, e aí, então, uma vez o tribunal comunicado essa decisão, ele julgará extinto o recurso por perda de objeto. Ou seja, julgará o recurso prejudicado. Tudo bem? Em relação a alguma, tem alguma dúvida aqui? Porque no processo físico, agora vai ser diferente e vai ter mais um detalhe para falar ainda. Então, eu preciso que vocês me digam se vocês entenderam bem essa questão do processo eletrônico. No caso do processo eletrônico, sim, essa informação é facultativa. No processo físico, vai mudar. Por isso que eu estou falando para vocês, se vocês entenderam bem essa questão do processo eletrônico. No processo eletrônico, sim, sempre será facultativo ao advogado informar ou não o juiz ou a cor sobre a interposição do agravo. Agora, no processo físico, aí nós temos uma leve modificação aqui. Tudo bem? Ninguém tem nenhuma dúvida, gente? Sobre essa questão do efeito agressivo no processo eletrônico? Beleza. Agora, partindo do ponto de vista do processo físico, físico. No processo físico, a situação muda. Enquanto que no processo eletrônico será sempre facultado ao advogado mencionar ou informar a interposição do agravo para o juiz ou a cor, no processo físico, o advogado será sempre obrigado a informar o protocolo ou a interposição do agravo de instrumento para o juiz ou a cor no prazo máximo de três dias. No prazo máximo de três dias. Então, vocês notem que já mudou totalmente de figura. No processo físico, uma vez você protocolado ou interposto o agravo de instrumento perante o tribunal, você, recorrente, agravante, é obrigado a informar a existência desse agravo de instrumento perante o juízo a cor no prazo de até três dias a contar da interposição do agravo de instrumento. Tudo bem? Então, ele é obrigado, ele é obrigado. Tudo bem? E por que eu estou falando isso? Porque, gente, esse é um requisito específico de admissibilidade do agravo de instrumento. Tá? Ah, o que isso quer dizer, professor? Se o recorrente e o processo físico restalta-se, nós estamos falando de processo físico, se o recorrente esquece de informar o juízo a cor sobre a interposição do recurso no prazo de três dias, a parte contrária ela pode alegar, deve alegar ao tribunal que essa providência não foi tomada. e se essa parte ela alega para o tribunal ou informa para o tribunal que essa providência não foi tomada, o que o tribunal vai fazer? Ele não vai conhecer do agravo de instrumento, porque esse é um requisito de admissibilidade que deve ser inclusive alegado especificamente pela parte. Então vocês notem que tem muito mais detalhes aqui agora no processo físico. Recapitulando então. No processo físico o recorrente ele é obrigado a informar ao juiz ou a cor no prazo máximo de três dias a contar da interposição do recurso que esse recurso ele foi efetivamente protocolado. Tudo bem? se a parte descumpre essa providência desde que a parte contrária informe este fato e comprove obviamente informe e comprove este fato para o tribunal o tribunal ele não vai conhecer do agravo de instrumento porque essa informação do protocolo no prazo de três dias para o juiz ou a cor é um requisito de admissibilidade ligado à regularidade formal do agravo de instrumento nos processos físicos. Entenderam essa questão? Então no processo físico é obrigatória a informação ao juiz de perograo sob pena de se a parte contrária alegar o tribunal não conhecer do recurso por falta de requisito de admissibilidade. Tudo bem? Por que isso é importante? Porque talvez seja o único requisito de admissibilidade que depende de manifestação da parte para que o tribunal conheça. Se a parte contrária não fala nada sobre o descumprimento desse prazo de três dias o tribunal não vai analisar nada porque esse requisito de admissibilidade depende de provocação depende de manifestação da parte. Então talvez seja um único requisito de admissibilidade que não é matéria de ordem pública. Ele depende de manifestação da parte contrária para que o tribunal o expressamente reconheça. Tudo bem? E aí? Então uma vez o juiz a quo sendo informado aí é igual dos autos eletrônicos. Ele poderá ou não reformar a decisão. Se ele não reformar a decisão problema nenhum. O negócio já está lá no tribunal. Se ele reforma a decisão o tribunal vai ser comunicado e o agravo do instrumento vai ser julgado extinto por perda de objeto. Ou seja, ele vai ser julgado prejudicado. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Certeza? Pode perguntar na prova? Brincadeira, não tem prova. Mas essa seria uma pergunta de prova sim. Sobre as diferenças do efeito regressivo nos processos físicos e nos processos eletrônicos. Beleza? Beleza? para finalizar eu vou falar uma questão sobre o agravo do instrumento e aí eu passo lá os exercícios no gostado de aula para vocês já irem adiantando. Mas aí eu vou dar o prazo de duas semanas. Beleza? Para vocês responderem eles porque são mais incisos, né? Embora sejam mais simples também, tá, gente? Mas como são mais incisos eu vou deixar mais tempo para vocês fazerem. Lá da outra vez eram três ou quatro hipóteses só. Aqui já tem treze, doze, considerando que o agravo inciso do doze foi revogado, foi vetado. Qual que é a outra questão sobre a agravo do instrumento que eu quero falar com vocês? Vocês já estudaram tutela provisória no procedimento de primeiro grau que se subdividem em tutela de evidência e tutela de urgência e a tutela de urgência por sua vez se subdivide em tutela antecipada e tutela cautelar que por sua vez podem ser antecedentes ou incidentais? Vocês já lembram disso? Dessa discussão? Vou esperar vocês responderem. Alô? confirmar aqui o artigo Ricardo Isso, começa lá no artigo 294. Então, eu quero falar rapidamente sobre essa questão que tem um pouco a ver com a nossa matéria que é o agravo do instrumento. Bom, o código ele prevê lá no livro 5 o que ele chama de tutela provisória. O que é tutela provisória? Por que a tutela chama provisória? Porque ela é baseada baseada numa cognição sumária. Ou seja o processo ele termina ou ele deveria terminar a vida normal de um processo seria terminar na sentença de mérito quando o juiz ele efetivamente decidiria quem tem razão. mas é possível que antes desse termo final o juiz ele conceda a tutela jurisdicional no começo do processo por exemplo. E aí só que essa tutela ela não se embasa em muitas provas em alegações que foram deduzidas e rebatidas e rediscutidas e reanalisadas durante todo o procedimento não é ali numa situação em que o juiz não tem muitos elementos para decidir ainda então por isso que a tutela é provisória ela pode ser modificada porque ela é embasada numa cognição que a gente chama de cognição sumária cognição sumária o juiz ele não tem muitos elementos para decidir aquilo mas ele precisa dar uma decisão só que ela é provisória justamente por causa disso como ele não tem muitos elementos essa decisão ela não pode ser definitiva ela precisa ser provisória tá e aí o artigo 294 caput ele fala que essa tutela provisória ela pode ser de urgência ou de evidência tudo bem eu vou me focar aqui com vocês a tutela provisória de urgência tá que o parágrafo único diz que pode ser cautelar ou antecipada e que essas cautelares ou antecipadas podem ser ainda concedidas em caráter antecedente ou caráter incidental o que que significa isso se existe ou não ainda processo tudo bem tá então esnilçando agora a tutela de urgência pelo menos vocês aprenderam a diferença entre tutela antecipada e cautelar na tutela antecipada o juiz ele antecipa o próprio direito né da parte que é o exemplo da tutela antecipada para o estado dar medicamento né para alguém a tutela cautelar ao contrário ela serve para assegurar o resultado útil né de um processo então você tem um processo de execução para mover contra uma determinada pessoa execução de dinheiro e essa pessoa começa a se desfazer dos bens você vai ajuizar uma cautelar para que o juiz né ele ele deixa indisponível os bens daquela pessoa para que a pessoa não possa vender né e depois você não ter como cobrar nada dela então essa seria a diferença básica o código diz que a tutela tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar elas podem ser requeridas em caráter antecedente ou incidental o caráter antecedente ou incidental depende se existe ou não processo ainda tá então eu vou me focar aqui na tutela antecipada tá então vocês notam que eu estou afunilando eu falei tutela provisória depois eu falei que eu ia me focar na tutela de urgência e agora estou falando que eu vou me focar na tutela antecipada a tutela antecipada antecedente é aquela que você apresenta ou que você pede ao juiz sem ter processo então vamos supor que você ou que a parte que você está defendendo não pode ficar esperando você fazer uma petição inicial completa com fatos fundamentos jurídicos pedidos e aquele monte de coisa que a gente tem que fazer então o código fala assim olha você pode pedir uma tutela antecipada antecedente ou seja não precisa fazer essa petição zona com todos esses requisitos faz uma breve síntese dos fatos faz uma breve fundamentação e faz o pedido vamos supor lá do nosso medicamento e aí depois que você apresentou esse breve pedido o juiz vai te dar prazo pra você montar o seu processo inteiro agora tudo bem? agora a tutela antecipada que a gente fala de incidental é aquela que você já apresentou a petição zona com todos os requisitos necessários e aí dentro dessa petição aí já houve a instauração do processo e dentro dessa petição você você pediu a tutela antecipada tá? de urgência então ela esse pedido foi feito quando o processo já estava em curso então por isso que ela chamada de tutela de urgência antecipada incidental porque ela incide sobre alguma coisa que já existe e essa coisa que já existe é o o processo tudo bem? e aí a tutela antecipada a gente tá lá a partir do artigo 303 tá? tá lá a partir do artigo aí o agitamento inicial tá no parágrafo primeiro inciso primeiro que eu falei pra vocês tá? e os outros incisos se seguem tudo bem? alguma dúvida que tá aqui? eu quero falar com vocês então especificamente agora sobre a tutela antecipada antecedente tá? ou seja que antecede a um determinado processo achei que tinha me mandado mensagem aqui mas não e aí o que eu vou falar pra vocês tá lá no artigo deixa eu pegar aqui pra vocês já tá no artigo 304 tá? tá no artigo 304 o artigo 304 ele fala assim então vamos supor que você pediu a tutela antecipada antecedente ou seja sem existência ainda de um processo específico o código fala assim que o réu ele deve obrigatoriamente interpor o recurso de agravo de instrumento contra essa decisão caso contrário seus efeitos se tornarão estáveis e o processo será extinto é isso que o código fala então por que eu quis falar sobre isso aqui hoje porque nesse caso específico da tutela antecipada antecedente o nosso recurso de agravo de instrumento ele desempenha um papel importante porque ele evita a estabilização dos efeitos da tutela antecipada o código de expressamente isso se você réu não interpõe o recurso de agravo de instrumento no caso da tutela antecipada antecedente então os efeitos daquela decisão interlocutória se estabilizam e o processo é extinto e para você depois conseguir desconstituir os efeitos dessa 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 sentença na verdade dessa decisão interlocutória você vai precisar se utilizar de uma ação recisória então olha a importância do agravo de instrumento aqui na questão da tutela antecipada antecedente se você não utilizar ele acontece a estabilização da tutela nossa mas não tinha nem processo ainda e essa decisão ela vai se estabilizar ou seja seus efeitos vão se tornar estáveis pois é o código diz que se você não interpor o agravo de instrumento os efeitos dessa decisão vão se tornar estáveis sim e você só vai conseguir acabar com esse efeito se você ajuizar uma ação recisória que é uma ação própria para você desconstituir sentenças de mérito que fizeram coisa julgada tudo bem? então isso é o que diz a lei entenderam essa essa questão? entendendo essa questão da estabilização e só para terminar o raciocínio eu nunca concordei com essa disposição do código porque eu acho é um abençoo que eu acho que eu acho um abençoo